Pois é, gente, então. Começou. 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 Ó, Giovanna vai montar o carro dela. Você quer ir falando e eu vou montando? Ou você quer ir montando? Sim. Eu quero que seja mágica. Eu falo e acontece. Então, tá bom. Vai lá. Primeiro você tem que escolher o modelo do carro, ó. Temos aí carros mais agressivos, carros mais esportivos, carros mais alienísticos. Eu acho que eu gostei daquele mais clássico. Qual? Ah, não. Eu quero aquele trator. Esse. Esse. Da hora. Aí você tem que escolher o adesivo nele, ó. Ele pode ter flame. Eu quero o Capitão América. Estrela. Estrela. Ok. Isso. Pra arrasar. Tá. Super-heróis. Olha, ficou da hora daquele jeito. Mas deixa eu ver como mais cores tem. Tem alguns tons assim, ó. Não, gostei mais daquele azul. E a cor do adesivo. A cor do adesivo tem cores infinitas. Cores infinitas! Infinitas cores. Vermelho, bem forte. Vermelho paixão. Vermelho amor. Ah, é. Não, não. Aqui, beleza. E aí, segunda cor. Como assim, segunda cor? Porque depende do time que a gente caiu. A gente cai no time azul, a gente cai no time laranja. Ah, que difícil. Você tem mó trampo. Vai. Você diria uma dessas coisas. Tem laranja? Tem. Ah, aquele era boa. Aquele antes. Isso. Ah, e aí o estilo da tinta. Deixa eu pegar algumas picas aí dela aqui. Você escolheu. Ah, só para ficar visível. Fibra de carbono. Eu não quero capacete. Não. Tá. Eu não quero... Roda, você tem que escolher a roda, ó. Ai, que difícil. Tá, eu quero uma... A vermelha. Sim? Isso. Tá bem engraçado. Tem padrão o carro, eu gosto. Tá, o negócio eu vou deixar esse aí que não atrapalha para enxergar. Não quero cartola. Tira todas essas coisas. Ah, eu quero taxista. Não, eu quero da pizza. Eu quero da pizza. Ah, você ficou muito boa. Adoraria, eu comeria muito pizza desse cara. E a antena agora. Ah, do you wanna feel a snowman? Não. Tem várias, ó. Dá para descer. Tem bolachinha? Ah, bolachinho, biscoitinho. Tem um biscoitinho. Tá aqui, ó. Isso, só de comida esse carro. O carro da comida. O carro... Alô, madame, é o carro da pizza. Tá passando na sua porta. Né? Dorei. Então, beleza. Tá feito assim? Dourou? Dorei. Dourou, então agora eu vou lançar lá no Twitter. Se vocês quiserem jogar com a gente, é no Twitter. Eu vou lançar agora. A sala vai ser Gigi. O negócio ser Gigi, eu já volto. Beleza, voltamos agora com o carro... Ó, puta, caiu na cor da aranha. Só porque você queria azar. Ah, não acredito. Eu falei que isso aconteceu. Amor, mas eu vou te falar que eu gostei mais lá. Nunca escolha. Vai. Uou. Já começamos quase se fudendo. Cadê meu time, viado? Tô sozinho. Eu gostei desse reino. Esse reino tá muito mais legal do que o último que eu joguei. Ah, esse é muito bonito, né? Esse aqui é o mapa novo que eles fizeram e ele é mais de dia. Eu acho muito foda isso aqui, sério. É bem legal. Ainda me incomoda de ovos ficarem assistindo a partida? Comoda. Mas tá mais bonito. E você agora fez a piadinha do easter egg lá, depois que você entender esse negócio, vai. Isso é bem legal, mas ainda acho estranho ovos ficarem torcendo. Caralho, mano, cadê meu time, cuzão? Não tem time? Eu tenho dois... Ah, não, agora tá certo. Tá 3x3. Agora foi, meu time inclusive fez o gol. Eu reclamei aqui, a gente fez o gol 1x0. Eu não fiz nada. Isso foi incrível. Trabalho em equipe. Eu não fiz nada. Aliás, eu nem sei se essa pôr tá gravando direitinho. Deixa eu confirmar se tá gravando. Porque, né, gente, é complicado. Tá gravando. Tá gravando. Ufa! Já pensou? Já pensou? Eu ia ficar brava. Nunca fico brava. Tá gravando de nada. Ah, nunca fica brava. Olha, eu mereço. Ah, isso é da puta. Caralho. E agora? E agora tá... Deixa eu te falar uma coisa. Tá, esse lugar tá me lembrando que tem um rei assistindo esse daí. Cadê o rei? É o rei ovo? É o rei ovo. É o rei dos ovos. É o Kinder Ovo. É o Kinder... Ah, isso foi muito bom! Gente, eu sou muito criativo. Desculpe. A piada em cima foi muito boa. Eu acho que as pessoas vão falar tudo, mas eu gostei. A piada em cima... Nossa, eu olhei pra luz. Eu tô cego. Tô cego? Sim, eu fui olhar pra luz. Eu olho pra luz. Agora ele vai falar que tá ceguinho e não vai conseguir jogar. Eu atrapalhei o time foda aqui. Ainda bem que os online não tão me chinendo. Mas, tipo assim, eu muito entreguei o gol. Os adversários. Muito, assim. Assustadoramente eu entreguei o ex. Que bom! Mas eu quase fiz, cuzão. Tá da hora. Tá da hora. Ah, meu Deus do céu. Nossa, eu tô jogando mal. É que você me deixa nervosa, amor. É a primeira vez que eu tenho plateia. Nervosa. Eu falei nervosa? Fica nervosa. Fica nervosa. Entreguei, ah, louca. Meu fone caiu. Peraí que eu vou te ajudar. Peraí que eu vou te ajudar. Eu não consigo. Ai, que cuzona, véi. Será que eu não tô ouvindo nada? Você tá ouvindo alguma coisa de jogo que tá muito baixa? Eu tô. É que você é surdo, né? Tem o fato de que eu sou sujo. 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 Sujo também. Não, sujo também, né? Talvez a orelha seja... Mas acho que mais... Chupa essa, humanidade. Fiz um baita do gol. Foi bem na sorte. Um belo gol. Vamos concordar que foi um belíssimo gol. É, tava ali. A bola tava ali. Aí foi, né? Foi um belo gol. Assuma. Assuma que eu sou uma estrela. Eu não minto. E ó, se você quer jogar comigo, você pode jogar isso no Play 4 ou no PC, tá? É só você colocar o nome da sala e ficar de olho no Twitter que eu posso sempre lá no Twitter. Esse jogo é muito mágico. Eu posso jogar com pessoas que estão no PlayStation 4. Você acredita? Não acredito. De qualquer lugar. Incrível. De qualquer lugar do mundo. De qualquer lugar do mundo. Olha a internet, a tecnologia. A globalização é uma coisa que, nossa, me encanta. Globalização. Você tem globalização na escola? Eu tive essa matéria. Matéria? É, deu uma matéria. Não, não era assim. Um conteúdo. É, eu tive um conteúdo de uma matéria. Sei lá, de geografia, whatever. Eu ia ficar bem preocupada. Globalização, sério. Não tem tanto pra se falar, cara. Porra, como não? Eu lembro daquela live, que é engraçado. Quantos anos eu tinha nessa época? Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 13. Uns 13, né? A internet era uma realidade, já? Era bem de leve. A internet existe. Existia, mas não era uma realidade. Mas se falava muito no que ela ia fazer, não no que ela tava fazendo. Ah, então eu não lembro muito, assim, tipo, ah, não, um dia a internet vai desafiar todos os mesmos entretenimentos existentes. Olha, na minha cabeça, nunca seria o impossível que pessoas ficassem jogando um jogo, tipo de carrinhos de controle remoto com uma bola que é um meteoro. Ah, mas... Tá, não é tão impressionante, porra. Como assim? É impressionante. Pra mim é impressionante. Isso me... O jogo me impressiona menos do que o fato de eu estar jogando online com pessoas do mundo inteiro. Isso me impressiona foda. Também. Mas me impressiona mais ficarem chutando uma bola meteoro. Impressiona muito mais os carros de controle remoto jogando futebol do que qualquer outra coisa. Não só isso, porque eu não sei se vocês já perceberam também. Eu tenho outra teoria desse jogo. Essa bola pode abrir. Porque você sabe que é daquelas que monta, né? Essa bola pode abrir. Tem uma coisa aí dentro dessa bola. Tá vendo, ó? Ela é montadinha. Não, são gomos. São gomos. Toda bola tem gomos. Não, não. Ela é montada daquele jeito que abre, abre, abre e sai uma coisa de dentro. Era um brinquedo isso antigamente, né? Isso. Que você montava. Isso, isso. Eu lembro. Que tinha amarelo, branco. É, vocês devem estar viajando. Eu não sei se ainda tem. Dava em lembrancinha de festinha de aniversário na minha época. Eu adorava ganhar esse negócio. Mas não tem problema, porque o Partido vai colocar uma foto agora. Nossa, eu juro que eu vou esquecer de editar isso. Mas eu tenho que lembrar. Não vai ter aparecido bola nenhuma na tela. O Patife vai saber disso. O Patife do futuro. Mas enfim, gente. Eu acho que vocês viram ficar, ó, de olho aberto. Porque se essa bola abrir, vai pular coisa aí de dentro. Caralho, ia ser muito louco. Sabe o que a gente podia fazer na real? A gente podia transformar isso em vida real. A gente podia descolar uns carrinhos de controle remoto. Uma bola. Mas tudo minúsculo, né? Um carrinho assim e aquela bolinha que você ganha de um real. Não, aqueles carrinhos maneiros, aqueles carrinhos boladão, caralho. E uma bola de vôlei. Daquelas de leite, sabe? Ah, mas a bola não é maior que o carro. Como você vai pôr uma bola de vôlei que é muito maior que um carro de corrida? Não, tô falando que a gente encontra ele remoto. Então, eles são desse tamanho, não muito maior que isso. Ah, não, mas a gente consegue. Talvez... Olha que golaço que eu fiz. Ah, cuzão. Sério mesmo? Agora eu fiz. Nossa, que golaço. Você ligou o que eu fiz? Você nem olhou. Quase nem fez. Não, foi lindo. Olha essa freada. Olha essa ajeitada. A bola voltou pra mim. Eu sou o dibraldinho. Ronaldinho gaúcho. Eu acho que eu escuto muito e vejo mesmo. Tá 4x2. Meu time está ganhando. Eu sou o MVP da partida. Meu time está com um a menos ainda, cuzão. Mas então... Você tem o biscoitinho. Sabe aquelas bolas de parque de diversão? Aquelas bolas gigantes? Eu sei. O que eu quero dizer é que aí a bola é muito grande, mas ela não é maior que o carro. Você não pode pôr uma bola maior que o carro. Ela é maior que o carro. Lógico que ela é maior que o carro. Deixa eu ver. Chega perto. Olha ali, mano. Olha o carro perto dela. Ela é bem maior que o carro. Tô na dúvida. Tá boa. Ela é maior que o carro. Deu mais. Toma, amor. Tentei. Tentei, tentei. Você me impressou se eu fiz tipo um gol contra? Não, ela ia entrar. Ela ia entrar e eu tentei tirar, ó. Aí acabou sendo gol contra. Ó, ela estava entrando. Eu tentei só tirar e ela já ia entrar de qualquer jeito. Do meu ângulo ele atrapalou. Ai, que mentira, que cuzona. Só que ela só quer ver o circo. Tem pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. Olha, se eu pudesse ser assim, eu tô feliz. Você sabe quem eu citei aqui, senhora? Lógico que eu sei, hein. Grande Alfred. Ó. Ó. Falando sobre quem. Ele referência a... Coringa. Quase esqueci o nome dele. Absoluta. Ó, o Broken Black Mountain. Absoluta. Você é muito garota Batman mesmo, viu? Você é tão Batman que você tá com uma camiseta de super-homem. A pessoa é muito, né? É muito fangirl do super-homem. Gente, mas é o que eu consegui. É o que tinha pra hoje. Você é fã de super-homem? Não, é a camiseta que eu tinha mesmo. Nossa. Ó, meu time sambou. Deixa eu só mandar um salve aí pro... Puta, eu não vou conseguir. Porque eu quero fazer mais um. Não, dá pra gente estar ganhando. Foda-se. Pro G... G... Gcripa. Pro Delícia Top. Pro Rolandinha BR. Pro S. Bragnote. Pro JVS. Pro Markson. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Ficaram no Twitter. Aceitaram. Esse vídeo tá terminando aqui, amor. O que as pessoas fazem agora no final do vídeo? Agora todo mundo bate palma. Uh! O like, foda-se. O joinha, o favorito, foda-se. Bate palma aí. Fique batendo palma. Depois você vai batendo palma até o mouse, ó. E aí dá like, entendeu? Ó. Mas tem que ir até o mouse, ó. Eu quero ver alguém me mandar um vídeo disso. É o desafio. Desafio. Justíssimo. Um vídeo disso, tá? Está feito o desafio aqui. Mandem no Twitter. É isso. Beijo. Até a próxima. Valeu.